Olá pessoal, eu sou o Ender Silva. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco aqui da vida dentro de uma cidade, onde as pessoas aproveitam todo o terreno, em São Paulo fala terreno, mas aqui chama-se lote. As pessoas aproveitam os lotes para fazer plantação de feijão, de milho, legumes e etc. Eu quero mostrar para vocês que aqui as pessoas aproveitam as terras para fazer as plantações. Em São Paulo a gente vê tanto terreno criando mato, ninguém nunca planta nada. E as pessoas sempre reclamando da situação. Tem os terrenos vazios, mas ninguém faz nada. Prefere às vezes pedir, prefere às vezes ficar pedindo dentro dos ônibus, pedindo em um monte de lugares, dentro das igrejas, mas não tem coragem de trabalhar. Vou mostrar para vocês aqui agora. O meu pai tem 73 anos de idade e ele planta em 5 lotes que não é dele. As pessoas oferecem para ele, para ele plantar, porque assim ele está cuidando do lote delas, fazendo as plantações. Vou mostrar para vocês a diferença de morar na cidade grande e desperdiçar os terrenos e a diferença de morar no interior e aproveitar. Acompanhe comigo agora. Veja só, aí é a entrada desse lote. Vocês podem observar que ele está cercado de casa. Ele está dentro da cidade. É como em São Paulo. Há tantos terrenos que estão aí nas periferias, dentro da cidade, criando mato, criando ratos e um monte de coisa. E ninguém planta nada. E aqui, todo lote que é vazio, que não é construído, eles são plantados. As pessoas plantam feijão, plantam banana, plantam milho, plantam chuchu, tomate, abóbora. Vocês podem observar que tem casas enormes nas laterais do terreno. O meu pai, ele tem 73 anos e ele planta todos esses terrenos. As pessoas oferecem para ele plantar. E aí está, olha, uma roça de feijão muito grande. Já está colhendo. Eu vou ajudar ele a colher daqui a pouco, na hora que eu terminar essa gravação. Mas pode observar, só, totalmente aproveitados os terrenos aqui. Tem goiaba, tem pés de manga, tem pés de jabuticaba. Então, está aí, olha, um senhor de 73 anos. Ele trabalha o dia todo assim, olha, colhendo, limpando, no sol. Nesse momento, o sol aqui está a 28 graus. E ele trabalha até as 4 da tarde fazendo esse trabalho. Enquanto que nas grandes capitais, pessoas nessa idade já não procuram fazer mais nada. Enquanto tem tanta coisa para ser feita, tantas terras para ser plantadas, as pessoas não plantam. Mas quando vão ao supermercado, reclamam dos preços. Reclama de preço, reclama que as coisas estão caras. Mas não toma providência de mudar a situação. Então, por isso, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Que no interior, as pessoas podem não ter dinheiro, mas as pessoas comem bem. As pessoas comem quase que de graça, porque elas plantam e elas colhem. O que eu acho interessante é que, nas grandes cidades, as pessoas saem do interior dizendo que viviam mal, que comiam mal. Mas só que quando chegam nas capitais, as pessoas de manhã comem dois pão com manteiga e dizem que comeu. As pessoas acham que comeram dois pão com manteiga. E aqui as pessoas alimentam de verdade, alimentam da sua própria plantação. As pessoas plantam, as pessoas colhem. Isso é alimentar de verdade, porque elas podem plantar o que quiser, colher o que quiser e alimentar-se do que ela quiser. Não precisa se submeter a dois pãozinhos todo dia de manhã e dizer que tomou um café da manhã. Café da manhã, aqui as pessoas comem batata cozida, comem mandioca cozida, comem um monte de coisa sustentável, de verdade. Observa só, está dentro da cidade esse lote. Em São Paulo tem milhares de lotes assim, mas o dono não cede para ninguém plantar e nem ele também planta. Então fica aquela coisa horrível criando mato, ao invés de ceder para alguém plantar e dividir um pouco da colheta. Assim, deixaria um dia ir ao supermercado e reclamar de preço caro. Enquanto as pessoas reclamam do preço muito caro das coisas, deveriam tomar atitude que o meu pai tem aí, de plantar e colher e comer quase que de graça. Então fica aí esse vídeo e se possível eu vou mostrar para vocês a colheta que ele tem em casa de feijão, muito feijão. Tudo assim, ele planta e ele colhe e ele cuida dos terrenos das pessoas fazendo esse tipo de trabalho. 73 anos de idade é uma vergonha para muitos brasileiros que ficam pedindo, dizendo que a vida está difícil. É uma vergonha para muitos jovens brasileiros que preferem fazer coisa errada do que trabalhar, do que colher, plantar e colher com as suas próprias mãos. Então está aí, Brasil. Então nós temos que aprender muita coisa ainda com as nossas pessoas, com os nossos pais e com muitas pessoas do interior. Porque muita gente nas capitais, ela só aprende a fazer o que é errado e muitas vezes pedir enquanto há muitos lugares para tomar uma solução, para plantar e para colher, ok? Então fica aí esse vídeo de Wender Silva. É isso aí, acabei aqui de ajudar o meu pai a tirar um pouco do feijão que estava maduro, que é essa parte limpa aí. Depois que eu fiz o primeiro vídeo, eu parei de gravar e fui ajudar ele a limpar um pouco do maduro. Pode ver que está em cima desse tronco no chão para secar no sol. E esse galpão que vocês estão vendo aí é uma escola. Pode ver que o terreno fica exatamente dentro de uma cidade, aqui no centro da cidadezinha aqui, que tem uns 4 mil habitantes. Esse terreno é no centro da cidade e aí o meu pai, ele faz o aproveito desse terreno, plantando feijão, plantando milho, aí tem bananas. E aí está o terreno vazio aqui, onde nós já colhemos o feijão que está maduro no ponto de ser colhido. Vocês podem observar aqui, em cima desse tronco, está aí para secar agora, ele vai secar no sol, para depois batê-lo, ou seja, deboiá-lo para que ele fique o feijão na hora de ir para a panela. Então vocês podem observar aí, 73 anos e é um exemplo de trabalho. 73 anos o meu pai trabalha plantando aí, limpando os lotes, cuidando dos lotes para as pessoas e com isso ele adquire várias qualidades de alimento. Então é importante registrar isso, porque em cidades grandes, as pessoas ficam idosas e acham que já não precisa fazer mais nada da vida. E também há muitos jovens que preferem ficar pedindo dinheiro dentro dos ônibus, enquanto isso não procuram o que fazer. Outros reclamam de preço caro no supermercado, mas também não procuram fazer a diferença. Plantar e comer do seu próprio suor, e isso também é bíblico. Está aí os montinhos aqui, vocês podem observar, para secar no sol e depois colocar na panela para comer. É isso aí pessoal, deixando registrado isso aí para todos que tiver um terreno vazio em São Paulo, ou qualquer parte do Brasil, tomar por exemplo, e plantar e fazer alguma coisa dos seus terrenos, enquanto deixem cheio de mato, criando bicho, criando ratos. Está aí dentro da cidade e tem colheta de feijão. Aqui é o feijão sendo limpo, tirando ele da casca. Ali vocês viram no terreno, a gente fazendo a colheta. Depois que o feijão está seco, aí coloca em alguma área assim, limpa, e bate com a madeira, e ele fica descascado assim, limpinho no chão. E aí pode observar, o feijão está limpo, só lavar para depois cozinhar. Está a palha ali. E aqui tem mais um monte para bater. Para bater e colocar para cozinhar. Então é isso aí, vocês estão acompanhando. A palha está ali. Olha só, ao redor, bastante canas. Então os quintais aqui são muito aproveitados. As pessoas aproveitam para fazer plantação. Olha só que bacana também, que o meu pai planta e colhe. Cenoura, beterraba, tudo isso em lotes que as pessoas disponibilizam para ele estar plantando e ao mesmo tempo ele estar cuidando do lote das pessoas. Enquanto que em São Paulo as pessoas não usam seus lotes para nada. As pessoas preferem ficar pedindo nos ônibus do que procurar alguma coisa para fazer, para se alimentar. Veja bem o que eles plantam aqui. Tem a horta. Olha, tem couve, tem giló. Tudo isso é plantado aqui no quintal das casas, nos interiores. Tem cana, muito macia essa cana, que é chamada de cana caiana. Tem boldo para fazer chá. Tem acerola. Aí, um pé de acerola. E aqui tem mais couve. Veja só, a plantação de horta. Tem couve, tem mais cana. Tem cebola. Está vendo só? Tem cebola. Lá no fundo tem mais cana. Vou mostrar para vocês agora um curioso. Aqui. Olha só, tem cebolinha. E isso tem que ser comprado no supermercado. E muita gente aí tem quintais. Onde poderia plantar. Mas, não fazem isso. Não sei porquê. As pessoas só sabem reclamar dos preços das coisas no supermercado. Mas, elas não têm coragem de trabalhar, de fazer alguma coisa. Veja só esta abóbora. Esta abóbora, ela está plantada exatamente em uma laje. Olha só. Está plantada em uma laje. E aí, fizeram aqui um estaleiro e deu abóbora. Está vendo só? Tanta gente coloca desculpa que não tem onde plantar. Não tem o que fazer. E não tem oportunidade disso e daquilo. Mas, aqui, as pessoas criam as oportunidades. Veja só onde a abóbora está. Então, pessoal, este é um exemplo para a gente aprender a valorizar e a melhorar a nossa vida na cidade. Entendeu? É isso aí. Fica este vídeo registrado aí. Para quem tem terra, para quem tem um lote, faça alguma coisa. Para de reclamar que as coisas estão caras no supermercado. E planta você mesmo, para você colher do suor do seu rosto. Bom, pessoal, como prometido aí, que eu disse que eu ia mostrar a colheta de feijão aí dos terrenos que o meu pai planta, que ele cuida e planta, está aqui. Aqui, nesse saco aqui, parece pouco. O saco é pequeno. Mas, nesse saco aí, tem em média 20 quilos de feijão. E também tem esse aqui, que eu acho que é o feijão carioquinha, que é outro modelo de feijão. Pode ver aí, nesse saco aí, tem em média 30 quilos. O saco parece pequenininho, mas é porque está no vídeo. Mas, levantando ele, é pesado para levantar. E também tem esse aqui, que é o mesmo feijão, mas como ele foi batido ontem, ele está bem novinho. Então, meu pai não mistura com o outro que já foi colhido alguns dias atrás. Então, está aí. E aqui, é outro modelo de feijão também. É diferente do que vocês viram ali. E me parece que é fava, não é o feijão, é fava. Que também é colhido nos terrenos que ele toma conta. E aqui, dentro dessa lata, tem um outro modelo de feijão. Que é um feijão vermelho. Segundo meu pai, é para fazer feijão tropeiro. Talvez alguém aí conheça. Pode ver, tem meia lata de 9 litros. Essa lata estava cheia até alguns dias, mas como a gente vai consumindo, aí hoje só tem essa meia lata. E aqui, vocês podem ver as garrafas cheias de feijão para ser plantado. Cada uma tem um modelo de feijão. Tem o feijão carioquinha, esse vermelho que eu mostrei para vocês. Que é esse aqui, dessa garrafa. Tem dois modelos de fava. Tem uma fava maior e uma fava do caroço menor. Então, está aqui, para ser plantado. É como eu disse aí para vocês anteriormente. Quem planta, colhe. Então, estou fazendo isso aqui porque muita gente diz que está passando fome nas grandes cidades. Não tem como comer, não tem o que fazer. Enquanto isso, tem tantos terrenos aí. Tantos terrenos criando rato, criando barata, criando cobra, matos e ninguém faz nada. E muitas pessoas são donos de lote de terreno em São Paulo. Mas, não cede para ninguém cuidar que alguém poderia plantar e estar cuidando do terreno. Mas, não sei se é o egoísmo que acontece com as pessoas na cidade grande. E não cede o terreno para ninguém cuidar, para ninguém plantar. E aí, as pessoas vão no supermercado e dizem que tudo está muito caro. Principalmente o feijão. Está R$8,00 o quilo de feijão aí nos supermercados. E aqui, o feijão sai praticamente de graça para o meu pai. Ele capina, ele cuida dos terrenos, ele planta e ele tem a colheta dele. E divide um pouco com o dono do terreno. Que isso é óbvio, se o rapaz dá a terra, ele também vai querer um pouco da colheta que sai da terra dele. Mas, e aí, é uma troca de favores. Olha só que bacana. Eu já mostrei nos vídeos anteriores, beterraba, cenoura, abóbora, cana. Tudo isso é plantado e tudo isso é colhido. E nada aqui dessas coisas, ela sai comprada no supermercado. Sabe por quê? Porque as pessoas aqui, elas procuram o que fazer. As pessoas nos interiores, elas plantam e elas colhem. Então, fica esse exemplo aí para muita gente em São Paulo e em outras capitais do Brasil. Que dizem que estão passando fome porque não tem o que fazer. Não tem onde plantar. Vocês viram ali uma abóbora que ela nasceu na laje. Ela foi plantada e está ali naquele concreto e deu uma abóbora enorme. E muita gente diz que não tem onde plantar e não tem como colher. E aí, vocês podem observar que tem sim. Quando a pessoa quer fazer a diferença, ela faz. Então, quem sabe alguém toma isso por exemplo aí. Pode fazer a diferença dentro da sua casa. Pedir o vizinho para limpar o quintal e fazer um plantio e comer desse plantio. Então, pessoal, fica a dica aí para vocês, ok? Até mais! E aí